Será que é tudo riso em vão? Será que vamos conseguir vencer? 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 Tire suas mãos de mim Eu não pertenço a você Não é me dominando assim Que você vai me entender Eu vou estar sozinha Mas eu sei muito bem aonde estou Você pode até duvidar Acho que isso não é amor Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em mal? Será que vamos conseguir vencer? Brincar, pra quê? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos sempre responder Pelo Teu salvares Quem é que vai nos proteger?